Fala galera, seja bem-vindo de volta ao meu canal, para quem não me conhece o Leva Cerda, Filmmaker E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o impacto do novo lançamento da Apple, que é o Apple Vision Pro Que é o óculos de realidade aumentada, qual o impacto disso para a comunidade do audiovisual Seja você um filmmaker, um fotógrafo, um designer, o que seja Eu acho que realmente vai ser um dispositivo que vai revolucionar a forma com que a gente trabalha Eu já fiz um vídeo aqui no canal, deve estar o link aqui em algum lugar no qual eu falo o que é Fala um pouquinho sobre o lançamento, fala um pouquinho sobre como ele funciona O que ele tem, o que ele não tem, prós e contras Então assim, já se inscreve no canal primeiro, deixa aquele like E procura aqui que vai estar o vídeo para vocês poderem assistir mais na íntegra, beleza? Aqui vai ser mais focado para o audiovisual Bom, primeiramente vai mudar, assim, para mim, na minha opinião Da água para o vinho e diretamente para os editores Que quem mais usa computador, assim, vive lá, infornado no computador, na edição Você está acostumado com um notebook, por exemplo, com uma tela Você está acostumado no celular de edição, que tem duas telas, três telas Limitado a aquele tamanho de tela Cara, o Apple Vision Pro vai realmente revolucionar isso Imagina que agora você pode ter a quantidade de telas que você quiser Eu quero ter nove telas Eu quero ter uma tela só para poder botar os color wheels Eu quero ter uma tela só para poder colocar a pré-valorização E tudo isso é mais do que 4K, segundo a Apple, tá? Eu quero uma tela para poder ver minha timeline Eu quero uma tela para ver as mídias Eu quero ver o meu Instagram aqui Eu quero ver o roteiro aqui Eu quero ver o mood board Eu quero ver... Cara, você vai conseguir ter infinitas possibilidades, né? De visualização de quantas telas você quiser E o tamanho dessas telas Ah, eu quero ter uma aqui desse tamanho Ah, vai ficar aqui Eu quero uma de timeline aqui mais embaixo Eu quero o teclado bem aqui onde eu estou Eu não sei como é que vai ser isso, tá? Assim, vai ser totalmente até agora É... Muitas interrogações A Apple realmente não disponibilizou para ninguém ser filmado com o dispositivo É... Muitas dúvidas Muitas, muitas, muitas dúvidas mesmo Então eu não sei se vai conseguir colocar a mesa do DaVinci, por exemplo Digitalmente na sua frente para você poder mexer Será que o DaVinci vai conseguir criar um aplicativo Para o sistema operacional do Apple Vision Pro Que você consegue baixar a mesa Você consegue mexer ali nas paradas e tal Não sei É todo... Como eu falei É um mundo totalmente novo, assim De aplicativos, de gaming, de tudo E principalmente para a gente que é do audiovisual Bom, e para nós filmmakers, por que que muda tanto assim? É... Vamos lá Aqui como uma produtora falando, né? É... Vamos pegar todas as... As etapas de lançamento de um... De um vídeo corporativo, por exemplo Então a gente tem lá a produção de um roteiro Cara, eu posso vestir isso Eu posso assistir uma referência Ao mesmo tempo que eu estou escrevendo Ao mesmo tempo que estou fazendo várias coisas Ou seja, vai ser um multitasking Vamos dizer assim Apenas usando um wearable, né? Um dispositivo como um óculos Uma reunião automaticamente com um roteirista Que vai estar lá do lado do mundo E eu estou aqui conversando Eu estou vendo o que eu estou fazendo Estou discutindo Estou vendo várias aves ao mesmo tempo Ou seja, eu estou criando o roteiro Usando o óculos De uma forma totalmente diferente Tá? Já começa aí Beleza Então eu estou na parte de pré-produção Ah, eu estou na parte de... Scout, sei lá Tem uma pessoa que está lá Vendo a locação para mim Então eu consigo ligar via FaceTime Se a pessoa tiver um iPhone ou não E aí Porque hoje em dia você consegue colocar FaceTime Em outros dispositivos Fiqueiado E aí você vai conseguir ver os passos Você vai conseguir ver as anotações Que você estava fazendo E às vezes você estava fazendo isso Você vai dizer, não, a gente está na praia Colocou aqui, ó O Apple Vivo Pro na sua praia Lá na praia E aí você está vendo a praia Você está vendo o seu filho A interação de lado de fora do dispositivo e dentro Ela é única se você quiser Você pode se isolar Como você pode ter as duas coisas ao mesmo tempo Então você pode estar cozinhando Fazendo comida E ao mesmo tempo vendo O que o cara está mostrando lá do Scout A gente tem o roteiro aqui E se você for um cara muito teste, muito bom Então assim, já Scout Mais uma forma de você conseguir fazer diferente Captação Acho difícil Porque sem ter as câmeras próprias dele Mas ninguém vai ficar com o óculos captação Vai, ação Não, não é muito bem assim Acho que na parte de captação Talvez via transmissão Você vai poder conseguir ver várias câmeras ao mesmo tempo Uma transmissão ao vivo Legal Imagina que você está lá transmitindo um show E você consegue ter o seu multiview Das 12 telas 12 câmeras na sua frente Aqui você consegue ver Na sua cara, né Todas as telas Quero essa, quero aquela Imagina você fazer uma transmissão Com os botõezinhos lá Que tem um monte Você já viu aqui no canal A gente fazendo transmissão Gravação de DVD, etc Que você consegue É um inferno lá Que tem um negócio de clique E você vê tudo assim na sua frente Uma aqui, outra aqui Várias telas Aqui flutuando No botão de corte Ou você pode O corte, então qual que é o corte? Você é Olha Clicou Tá ao vivo Ao vivo Ao vivo Cara Enfim Mais uma forma De você conseguir fazer O que você já faz hoje em dia De forma diferente E muito mais intuitiva E interativa Então talvez na captação Não na câmera especificamente Mas no monitoramento Um cliente, por exemplo Eu posso colocar Fazer uma publicidade E o cliente está A gente está lá gravando E tal Ao invés de o cara ficar Com o monitor aqui Na frente dele Ele vai chovar Ele pode fazer o que ele quiser Tomar um café Ele pode trabalhar Ao mesmo tempo Que ele está assistindo a gente Olha que legal isso Imagina que ele está No escritório dele Lá na agência e tal A gente está gravando Remotamente Subindo isso via Atomos, Cloud Ou o que seja Frame.io Ou whatever E aí o cara está no escritório Fazendo as coisas dele E está assistindo a gente Aqui no óculos Que a gente está gravando Ele pode conversar com a gente Não, não Faz de novo Isso aqui não ficou legal Isso aqui não é nada Cara Mais uma vez É totalmente uma forma Diferente de você trabalhar E eu acho que vai abrir Muitas portas De você fazer coisas diferentes Então eu já dei aqui Uma forma direta Na captação Pós-produção Né Editores Cara É totalmente diferente A forma de você trabalhar Editando Se antes você tinha Um notebook na sua frente E você abriu Tinha uma tela Ou você estava na sua edição Você tem duas Três telas E tal Você pode ter cinco telas Por que não? Você pode ter oito telas Nove telas Pode ser o que você quiser Tem uma timeline aqui Eu quero a pré-visação aqui Eu quero a parte de color aqui Eu quero isso aqui Enfim Você vai definir como você quiser O tamanho que você quiser Ah não Eu quero isso aqui desse tamanho Eu quero isso desse tamanho E é muito fácil Não precisa comprar outro monitor Só aqui Aqui ó Grande Grandão Voltou Isso é fenomenal Imagina você poder Assim Dentro do óculos Você tem um sistema Totalmente novo O sistema é um Comparacional De OS Próprio do óculos Ele é uma máquina Por si só Ele tem um chip Para ele Um M2 E R1 Então você tem um sistema Totalmente único Você não precisa ter um Macbook Para ter o óculos Você não precisa ter um iPhone Para ter um óculos Ou o que seja Não precisa ter Você pode ter só o óculos Então fica um questionamento Também para a gente Que edita Será que eu vou conseguir Baixar o DaVinci O óculos Será que eu vou conseguir Baixar o Premiere O After Effects O Final Cut Eu acho que vai ter Porque é nativo Na própria apresentação Da Apple Deu para mostrar ali Que eu vi que era Que era o Final Cut Um sistema de colorzinho e tal Então assim O que a gente vai conseguir Baixar Será que a gente vai conseguir Baixar um aplicativo Por exemplo Da Black Magic Que a gente vai conseguir Ter a mesa De edição da Black Magic Com as bolinhas Que você gira aqui Mexe na cor e tal Porque não Pode muito bem ter isso Virtualmente na sua frente Você pode criar isso Dentro de um De um aplicativo Que você baixa Enfim Então Abre-se um leque Na minha opinião Muito grande E novas formas Mais eficientes de trabalho Mais rápidas Mais eficazes Mais multitasking Que hoje em dia A gente cada vez mais Está multitasking A gente está aqui Na reunião Mas no tempo Está vendo não sei o que E está não sei o que lá A gente está editando Vendo Cara A gente sempre está Multitasking hoje em dia E aquilo ali vai ser Um centro de multitasking E estejam preparados Para isso Para a parte de entregas Será que As novas câmeras Vão ser lançadas Novos equipamentos Específicos Para Para Apple Vision Pro Não sei O iPhone 15 Pro Max 15 Pro 15 não sei o que Agora tem um Spatial Video Sei lá Como é que se chama isso Filma de uma forma diferente Link 3D Para poder assistir No óculos Então você já grava-se De uma forma diferente Para assistir Exclusivamente No dispositivo Será que vão ser lançadas Novas câmeras Sei lá Vai ser lançadas Novas câmeras Vai ser uma Sony Que tem uma função 3D Para você assistir No óculos Nem te parar Para pensar nisso Imagina um filme Em 3D Sendo assistido Dentro do Apple Vision Pro Cara Imagina aquela imersão Absurda Em 3D As coisas acontecendo Na sua frente Tiroteio Sei lá Avatar Borboleta As coisas Caraca Vai ser sensacional Então assim Talvez não Uma filmagem Específica Mas uma edição Específica Voltada para quem Tem o óculos Porque para passar Nas salas de cinema Hoje em dia Para que venha em 3D Tem que ser captado Não é em Max Exclusivo Com um bagulho gigante Enfim Tem uma tecnologia Específica Para se gravar Em 3D Será que vai ser Exclusivo também A edição Para 3D Acho que nós vamos ver Já com alguma coisa Ou vai ter um novo Dispositivo de edição Para você assistir Só no óculos Como é só No cinema Assistir de 3D Talvez eu consegui assistir De um 3D Diferente No óculos Enfim galera Eu estou muito animado Para esse lançamento Principalmente para gente Que gosta de tecnologia Que tem câmera e lente Enfim Gosta de investir nisso Estou muito curioso De saber como funciona Quero muito colocar aquilo E assistir um vídeo Que eu produzia Assistir um filme Viajar com isso Trabalhar com isso Acho que o que eu estou Mais interessado É trabalhar Meu dia a dia Abrir o computador E cara Beleza Vamos abrir aqui Sei lá Plataforma para fazer o roteiro Vou abrir aqui O meu Instagram Para olhar o chat Com o que eu estou conversando Aqui vai ser meu WhatsApp Aqui vai ser Internet Explorer Aqui vai ser não sei o que E toda uma forma De trabalhar diferente Ah quero fazer agora Uma planilha orçamentária Do trabalho De um institucional Que um cliente me mandou E eu vou lá Com o computador Ou sem o computador Mas acredito que o computador Vai ser legal Porque ele vai espelhar Exatamente o que está aqui dentro Então eu consigo espelhar Tudo que eu preciso Já tem aqui Enfim Forma de trabalhar E aí eu vou ter aqui Cara Minha planilha Vou mexer aqui Tantã Mes Keyboard flutuante Aqui e tal Cara vai ser muito irado Eu dentro de casa Por exemplo Estou na sala de casa Minha esposa Está vendo um filme Barulho Eu vou colocar o óculos Colocar o AirPod Me isolar do mundo Visualmente Me isolar do mundo Questões de áudio Vamos dizer assim Sonoramente Me isolar do mundo Eu vou trabalhar Aqui ó Mas assim Eu não ouço nada E eu não vejo nada Que ela está vendo Eu consigo trabalhar de casa Hoje em dia Muito mais tranquilo Da sala de casa Para a faxileira É bastante esperador de porra Assim nesse nível Então eu estou muito 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 Curioso para saber Como é que vai ser Essa nova forma de trabalhar Né Como eu falei no outro vídeo Vocês não viram Vai estar aqui em cima também É Cara você vai estar cozinhando Você vai estar fazendo a comida E tal Você tem que ter uma atenção Muito específica Para não queimar a comida E tacar fogo na casa Então assim Você vai estar fazendo a comida A vez que eu vou estar Assistindo um vídeo Está aqui no YouTube Um tutorial De como fazer Não sei o que Eu estou fazendo o que Eu estou olhando aqui E tal Eu boto o telefone aqui Mas o telefone fica fixo no lugar Ele está aqui Eu posso Quando você está com Com a comida na mesa Ele pode ficar sobre a comida Estou assistindo e vendo a comida Está em cima E eu ando Ele anda junto comigo Para eu não perder Esse momento aqui na frente Ele não está parado aqui Eu faço isso Pô Ai foi Tomou o tiro agora O personagem Mano está aqui Estou com o pelo junto Mas anda com ele Estou olhando para cima Só o olhar Que desliza para cima Ou seja Muita coisa Eu falaria aqui 200 milhões de minutos Já se estendeu bastante Tenho vídeo falando sobre isso Estou até me estendendo aqui Falando sobre o produto em si Tenho vídeo falando só sobre isso Aqui no canal Cansei hein Falei muito Bom Você que é doido visual Deixa aqui embaixo nos comentários A dúvida que você tem O que você acha que vai Tipo eu falei só algumas coisas Tem outras milhões de coisas Que podem ser utilizadas Só que a ponta do iceberg Sabe Então deixa aqui embaixo Como você acha que O Apple Vision Pro Melhoraria o seu workflow Qual o impacto dele Daqui para frente Para todo mundo Seja do próprio visual ou não Porque eu acho que vai ser Assim revolucionário Deixa aqui nos comentários A gente vai discutir bastante Sobre isso Beleza? É isso Não se esquece de inscrever no canal Deixa aquele like maroto E nos vemos no próximo vídeo Valeu galera E nos vemos no próximo vídeo